Casamento, gente, é um momento muito especial para todos os casais apaixonados e escolher bem os profissionais para colocar esse sonho da cerimônia e também da festa em prática é muito importante. E para você que está nessa fase, não pode perder a Mostra Expo Noivas Litoral 2019 que começa hoje na cidade de Itajaí. E a gente vai bater um papo agora com a nossa repórter Sheila Cardoso que vai dizer tudinho que a gente vai encontrar nessa feira que acontece na Sociedade Guarani, no centro aqui da cidade, que todo mundo conhece, né Sheila? Boa tarde. É isso mesmo. Boa tarde, Flávia. Boa tarde a todos que acompanham o Ver Mais. Então, Flávia, a Mostra Expo Noivas Litoral 2019 começa hoje aqui em Itajaí e tem muitas atrações, tem muitas novidades, muita coisa linda por aqui. Eu já pude ver, olha, tenho certeza que os casais vão ficar encantados, principalmente as noivas, né? Porque mulher se empolga mais com o casamento. E eu vou conversar agora com o Alexandre, que ele é cerimonialista e também é o organizador da Expo Noivas porque a gente quer saber o que os noivos vão poder encontrar por aqui nestes três dias da Mostra. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, que todos sejam bem-vindos à Expo Noivas Litoral, desde agora, né? Mas às 17 horas a gente está com as portas abertas esperando todos vocês. Nós estamos hoje já com mais de 42 expositores. Uma preocupação sempre que nós tivemos é ter variedade e qualidade. Então, tudo que a noiva precisa, ela vai se encontrar aqui dentro. Então, vários estilos e gostos. Por exemplo, no vestido de noiva, ela vai ter pelo menos as nossas três estilistas. Na parte de filmagem, também de quatro expositores, fotografia, doces e bolos. A gente sempre se preocupou isso, para elas entrarem aqui dentro no mundo dos sonhos. A gente brinca, ela está sonhando, o casamento é um sonho. Então a gente não pode errar no sonho. Então a gente faz que ela entra no mundo dos sonhos. Ela está entrando no Guarani e ela começa a sonhar, e da melhor forma possível. Então a gente se preocupa com isso, para ela ter certeza do que ela está querendo contratar, para ela estar tendo a certeza do melhor do seu sonho. Então essa é a nossa preocupação, esse é o carinho que eu sempre tive. Tu já me conhece, tu já trabalhou comigo na Expo Noivas Litoral, e tu sabe a preocupação que a gente tem. O carinho, a atenção que a gente tem, tanto com os expositores, quanto com as próprias noivas, que nós sempre trabalhamos. Obrigada, Alexandre, por enquanto. É verdade, até porque noiva é uma pessoa que fica assim, em dúvida, precisa, na verdade, do auxílio de vários profissionais. E aqui na Expo Noivas, dá para encontrar gente que é experte no assunto, e eu vou conversar com a Ângela, porque a Ângela está trazendo vestidos lindíssimos para a Expo Noivas desse ano, né? O que as noivas poderão encontrar aqui? Quais as tendências em vestidos? Ângela, boa tarde. Boa tarde, Sheila. Boa tarde. A gente procura sempre, primeiramente, atender o gosto da noiva. Vestidos que realmente nunca saem de moda, vestidos estilos princesa, pode ter cauda, sem cauda, com bordado, sem bordado. A gente sempre procura fazer um vestido que seja leve, romântico, confortável, para atender as exigências da noiva. A noiva sempre acaba participando, juntamente com a gente, desde a montagem do vestido até a realização final. E isso tudo, com certeza, sempre sai 100% perfeito. Obrigada, Ângela. E é verdade, Flávia. Vestido de noiva é aquela atração principal, né? A gente vai para uma festa de casamento e a gente já fica olhando o vestido que a noiva está, né? E a gente fica admirando, contemplando o vestido. Mas não é só isso, não, porque o buquê de noivas também tem que chamar a atenção. O Igor faz buquês diferenciados, é experto nesse assunto, né? Conta para a gente, Igor, o que você faz? Como você cria os buquês de noiva? Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, a gente tem que levar em consideração as flores da estação. O biotipo da noiva, combinando ao estilo. Temos flores nobres, orquídeas, peônias, né? Para casar bem com esse momento tão importante na vida dela. E esse aqui está muito lindo, olha. Eu, se fosse noiva, iria adorar esse teu buquê, porque tem orquídeas e orquídeas é uma das flores que eu mais gosto. Mas não é só isso, não, que tem aqui na feira. Eu vou conversar com a Eliana, porque ela é aquela pessoa que faz uma lembrança personalizada, que faz personalizados para a festa também, para o dia da festa, do casamento, né? O que você trouxe para a feira esse ano, Eliana? Boa tarde. As noivas estão cada dia mais exigentes, com detalhes, com personalização. Eles querem as coisas do jeitinho, com a carinha deles. E realmente a festa tem que ter os detalhes com a carinha dos noivos. Então a gente tem uma variedade bem grande de caixas, tanto para convite de padrinhos, a gente tem para o convite dos páginas e damas, a gente tem para os pais, para a mãe, para o pai, para o sogro, para a sogra. A gente tem os hobbies personalizados para as madrinhas, para o dia da noiva. Obrigado.